Um programa lançado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos incentiva municípios a promoverem ações de proteção a idosos, maternidade, paternidade, além de incentivar o esporte e o lazer. O objetivo é melhorar as condições das famílias brasileiras. O poder público mais próximo do cidadão é o municipal. É ele que está na ponta na entrega de grande parte dos serviços à população, como na educação, saúde e assistência social. Por isso, o programa Município Amigo da Família. Ele vem para incentivar as prefeituras a promoverem ações destinadas à implementação de políticas públicas que tenham como foco a família. São ações como as de proteção aos idosos, de apoio à paternidade e maternidade, promoção do esporte e lazer, por exemplo. Essa nossa vontade de conversar com o gestor municipal, conversar com as partes municipais, da importância do fortalecimento da família. O programa vem realmente para fazer com que esse ministério tenha concretizado a sua razão de existir, a sua razão de ser. Para aderir ao programa, os municípios devem comprovar a execução de pelo menos seis políticas públicas, programas, ações, serviços ou benefícios voltados à valorização dos vínculos familiares. Por meio do fortalecimento das famílias, nós temos a condição de fortalecer toda a estruturação das políticas públicas, que sejam nas áreas finalísticas, educação, saúde e assistência social, como também nas outras áreas de melhoria da gestão pública, de fortalecimento das ações de combate à corrupção, de acompanhamento e do resgate da identidade do cidadão brasileiro. Também foi lançado o edital do prêmio Boas Práticas em Políticas Públicas Familiares Municipais. As inscrições vão até 8 de agosto. Quais iniciativas vocês têm implementado de políticas públicas familiares que a gente possa replicar, dar essa visibilidade para que as iniciativas dos seus municípios possam ser replicadas. As prefeituras interessadas em participar do programa Município Amigo da Família devem enviar a documentação para o e-mail detf.gov.br Eu vou repetir, é o detf.gov.br